A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Na festa da Anos do Chico, estava tudo tão bonito Beberam-me até cair, até esvaziar o pito Alguém se armou em esperto, quando bebe só faz burrice O Chico não achou certo, como estava ali por perto Levantou a voz e disse Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Eram duas da manhã, o Zé já andava de gatas Outros a jogar sueca, mas já só com quinze cartas Depois do Zé estar no chão, quase que adormecia Ainda meio borrachão, mas pega no micro e na mão Ainda canta esta melodia Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Vamos lá beber um topo, vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa, eu quero-me emborraçar Sepa da Peda, oh, 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 ohoph Sepa da Peda, oh, 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 oh A prima da autosinha trans под a adozinho A mezela da tomada Sepa da Peda, oh, 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 oh Sepa da Peda, oh, 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 oh Ou-te-me lhe segura-lhe a cienta do parque, tem na endroit Aliada, ah, vihá-te ou entra-me Um tipo que é de um partido largamente conhecido Por resolver bebê cachos Ao saber do cozinhado Concedeu-me encantado nos seus 40 tachos Piquei cebola e um alho Ainda me dei ao trabalho de juntar a vez de cheiro Para refogar a mistura Incomendei a gordura a um amigo azeiteiro Sopa da pedra Sopa da pedra A prima da autocinha A tonjura da vizinha A parcela da fumada Sopa da pedra Sopa da pedra Com o penilho e segurelho Do porco da barra Da amiga a tua entrada Esta sopa tão famosa Faz como toda a colosa Reivindico uma parcela Eu quero compartilhá-la Esta gente sabe prová-la Vira para cá a panela Para a coisa ser perfeita Importa aqui a receita Ganha o paladar castiço Há que reforçar a salga Basta que metas da malga Aponteorto do cesta Sopa da pedra Sopa da pedra Sopa da pedra A prima da autocinha A tonjura da vizinha Com a cela da fumada Sopa da pedra Sopa da pedra Sopa da pedra Importante no final animar o pessoal como o fogo de arcofício A saída mais barata, feijão do vermelho é lata, grande custo de benefício Debora-se uma pressão do tal vermelho feijão que está lançado no lambório Com o gás que te lima não vai-te apanhar a cana que eu trato do foguetório Sapa de pedra, oh oh oh, Sapa de pedra, oh 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 A prima dá o tocinho e a transtura de vizinho e a parcela da fumada Sapa de pedra, oh oh oh, Sapa de pedra, oh 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 Com a canilha e a segurelha do porco da barra da amiga que eu entrando Sapa de pedra, oh oh oh, Sapa de pedra, oh 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 A prima dá o tocinho e a transtura de vizinho e a parcela da fumada Sapa de pedra, oh oh oh, Sapa de pedra, oh 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 Com a canilha e a segurelha do porco da barra da barra da amiga que eu entrando Com a canilha e a segurelha do porco da barra da amiga que eu entrando Com a canilha e a segurelha do porco da barra da amiga que eu entrando Põe a mão no meu peito, no bater do coração Bate forte, bate forte, é satisfeito Põe a mão no meu peito, sente o seu palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai da cama até o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Vai da cama até o seu chão Vai subir a tesão Põe a mão no meu peito, no bater do coração Bate forte, bate forte, é satisfeito Põe a mão no meu peito, sente o seu palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai da cama até o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Vai da cama até o chão Vai subir a tesão Esse teu corpo sensual faz-me sonhar Encostar, encostar, arrepiar Juntos nossos corpos podemos afinar Uma noite de cantar, de gostar, de gostar, de gostar Fico no estado Fico no estado Fico fora de mim Mas ao teu lado eu fico assim Fico a sonhar no seu corpo sensual Toda a noite é coisa e tal Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai da cama até o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Vai da cama até o chão Vai subir a tesão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Não me importava ter um, ter dois, ter cem milhões E conta na Suíça Ter um castelo medieval Num paraíso fiscal com ponto elevadiça Mas se eu não puder ter, dá-se bem Afinal se eu fizer bem as contas Tudo que Deus me dá, vale mais Porque não se vende nem se compra A riqueza maior Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na E é muito na-na-na-na-na E é muito na-na-na-na E se tu não puderes ter Dá-se bem Afinal se eu fizer bem as contas Tudo que Deus me dá Vale mais Porque não se vende nem se compra A riqueza maior Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na E muito na-na-na-na E é muito na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- A riqueza maior, saúde, família, amigos e muito na-na-na-na Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na E muito na-na-na-na E muito na-na-na-na E a riqueza maior Saúde, família, amigos Na-na-na-na Saúde, família, amigos Na-na-na-na Na-na-na-na-na Como vou viver sem ti Sem os teus beijos Sem o teu abraço Sem o teu sorriso Tenho saudades do teu toque no meu rosto Da tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Para onde tu és o meu coração Para onde tu és meu coração Irá contigo Tenho saudades do teu toque no meu rosto A tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o meu coração Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Se tu és parte de mim E aonde fos meu coração Irá contigo Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim E aonde fos meu coração E aonde fos meu coração E aonde fos meu coração Irá contigo Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Pois tu és o grande amor E aonde fos meu coração O amor da minha vida Estava sentado no bar Mais uma noite a esperar que ela trocasse o seu olhar comigo Brinda-lhe mais uma vez, já eram duas ou três Mas do seu lado nem um só sorriso Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei Dei-me um bilhete para lhe entregar Era um poema de amor, parece que ela gostou Então olhou-me com aquele olhar E quando se levantou, o bar inteiro parou Pensando mesmo o que eu estava a pensar Se ela vier sentar aqui e no meu copo der um top Quer shop shop, quer shop shop E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot Quer shop shop, quer shop shop E quando a coisa estiver top Vamos ter mais shop shop Vamos de táxi para o meu lot Acabar o shop shop Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar Que ela trocasse o seu olhar comigo Brinda-lhe mais uma vez, já eram duas ou três Mas do seu lado nem um só sorriso Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei Dei-me um bilhete para lhe entregar Era um poema de amor, parece que ela gostou Então olhou-me com aquele olhar E quando se levantou, o bar inteiro parou Pensando mesmo o que eu estava a pensar Se ela vier sentar aqui e no meu copo der um top Quer shop shop, quer shop shop E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot Quer shop shop, quer shop shop E quando a coisa estiver top Vamos ter mais shop shop Vamos de táxi para o meu lot Acabar o shop shop Se ela vier sentar aqui e no meu copo der um top Quer shop shop, quer shop shop E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot Quer shop shop, quer shop shop E quando a coisa estiver top Vamos ter mais shop shop Vamos de táxi para o meu lot Acabar o shop shop Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua E as estrelas nunca viram Há muitas estrelas no céu Mas soma ao pé da lua Há muitas caras bonitas Mas nenhuma como a tua Mas nenhuma como a tua Há muitas caras bonitas Mas nenhuma como a tua Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua E as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua Não saias de noite à rua E as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Tenho um segredo comigo Que me faz sempre cismar É se quero estar contigo Ou contigo quero estar É se quero estar contigo Ou contigo quero estar Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua Que as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua Que as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua Que as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Cara linda, cara linda Não saias de noite à rua Não saias de noite à rua Que as estrelas nunca viram Cara linda como a tua Até parece coisa combinada Estás ali naquela noite à rua Onde eu estava sem querer estar E teve aquele feeling que és mesmo tu Essa última estação Que há depois da paixão Não duvido Não duvido que vai dar Amor Deus já tinha planos Entre a gente à rua Eu contigo juntos No mesmo deserto Desde que te encontrei Não duvido que vai dar Amor Eu contigo Eu contigo No mesmo deserto Amor Tu e eu só podem Amor Amor Eu já tinha planos Para nós Não duvido que vai dar Amor Até parece coisa combinada Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui em passar Vem sorrir Vem dançar Há todos estão aqui em passar Hoje é um novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorrir Desperte alegria Desperte alegria Deixa a tristeza E vai festejar Entra na festa Para animar A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui em passar Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui em passar Hoje é um novo dia Hoje é um novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorrir Por isso sorrir Por isso sorrir Desperte alegria Desperte alegria Deixa a tristeza E vai festejar Entra na festa Para animar Para animar Para animar A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui em dançar Vem sorrir Vem dançar Vem sorrir Aos todos estão aqui em passar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui em dançar Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui em dançar Tope e dança Mulher poderosa, sabe bem o que quer Bonita e jeitosa, que rica mulher Mulher poderosa, vai sempre vencer Guerreira teimosa, mulher de poder Batão vermelho e salto alto Não é vaidade, é mulherão A sua arma é a beleza Com dose extra de Louis Vuitton Inspiradora e poderosa Ela só sabe surpreender Estilo moderno e atraente Ela desfila de super poder Mulher poderosa, sabe bem o que quer Bonita e jeitosa, que rica mulher Mulher poderosa, vai sempre vencer Guerreira teimosa, mulher de poder Mulher poderosa, sabe bem o que quer Bonita e jeitosa, que rica mulher Mulher poderosa, vai sempre vencer Mulher poderosa, vai sempre vencer Guerreira teimosa, mulher de poder Sorriso no rosto, olhos de gata Beleza limpa e joitosa, vem sempre vencer Cabelo ao vento, cabelo ao vento e corpo em marcha Não há, não há, não há Somos força da natureza Mulher poderosa, sabe bem o que quer Bonita e jeitosa, que rica mulher Mulher poderosa, vai sempre vencer Guerreira teimosa, mulher de poder Mulher poderosa, sabe bem o que quer Bonita e jeitosa, que rica mulher Mulher poderosa, vai sempre vencer Guerreira teimosa, mulher de poder Há pra escutar no teu silêncio O que eu pergunto sem resposta De o nosso amor teve o seu tempo E o tempo que foi, já não volta Quando eu voltei a ser alguém Contigo, contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber Se caminhar ainda sei Consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Daquele jeito que tu sabes mais ninguém Quem vai, quem vai ficar aqui? Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar um só sorriso Sem eu chorar Quem vai dançar sem eu pedir? E deixa a música tocar E deixa a música tocar Tenho mais Cuidar de mim Quando eu voltei a ser alguém Contigo, contigo Contigo, contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber se caminhar Se caminhar ainda sei Consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Daquele jeito que tu sabes mais ninguém Quem vai, quem vai cuidar de mim? Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar um só sorriso Sem descuidar um só sorriso Sem eu chorar Quem vai, quem vai cuidar de mim? Cuidar de mim Daquele jeito que tu sabes mais ninguém Quem vai, quem vai ficar aqui? Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar um só sorriso Se eu chorar Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem eu pedir E deixa a música tocar Não é finessa nenhuma A rosa em botão cheirar Finessa é depois de seca Finessa é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarela Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Oh, rosa A luseira enxertada A luseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas encarnadas São rosas de primeira São rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Hão falado no jardim Que está coberto de flor Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarela São rosas de primeira Está coberto de flor Com a luseira Como não vi outra igual Venho lá no meu quintal Aquela linda luseira Como não vi outra igual Venho lá no meu quintal Aquela linda luseira Só porque eu beijei Já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Não se pode dar um dedo Que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe Para o lado da permissão Nem podemos dar começo A quem só quer o fim Pode, 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 pode Como aconteceu a mim Um sorriso tem carinho fixe Só que o outro lado foi Mais para o lado que eu não quis Um sorriso tem carinho fixe Só que o outro lado foi Mais para o lado que eu não quis Só porque eu beijei Já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Não se pode dar um dedo Que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe Para o lado da permissão Nem podemos dar começo A quem só quer o fim Pode, 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 pode Como aconteceu a mim Um sorriso tem carinho fixe Só que o outro lado foi Mais para o lado que eu não quis Um sorriso tem carinho fixe Só que o outro lado foi Mais para o lado que eu não quis Só porque eu beijei Já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Só porque eu beijei Já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Tinha tudo combinado com as amigas No boteco essa noite Fazer o que ele fez Meu esquema calculado Com perícia aceitar Fosse quem fosse Se rolasse algum rolê Só pra me vingar Do que não superei No meu peito Sem direito Me traí sem ter razão Mas voltei atrás Do que planejei Quando vi Ele e ela Frente a frente No salão Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele Se sentou na mesa ao lado Noite perdida Pra me vingar Do que não superei Do meu peito Sem direito Me traí sem ter razão Mas voltei atrás Do que planejei Quando vi Ele e ela Frente a frente No salão Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele Se sentou na mesa ao lado Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele Se sentou na mesa ao lado Noite perdida Ganhei outra recaída A noite perdida Ganhei outra recaída Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele Se sentou na mesa ao lado Ai Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele Se sentou na mesa ao lado Noite perdida Ganhei outra recaída A noite perdida Ganhei outra recaída Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez No minho todas as festas Tenho de ter um malhão E mal se ouve um tamborzinho Tudo bate o pé no chão Três passinhos para o lado Toda a gente sabe dar É a dança deste povo Que todos sabem dançar Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez O nosso país é grande E tem muita tradição Mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão Mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão Basta ouvir a concertina mais bonita do minho Que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Se tu queres aprender a esta moda dançar Basta sentires a batida e já podes começar É a moda mais linda Como é lá não há igual É que toda a gente o dança no norte de Portugal Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar em querem dançá-lo outra vez Este malhão Bebe, peço desculpa por tudo o que aconteceu naquela praça Mas eu nunca pensei de cair nos braços Dessa morena Oh yeah I'm so excited Porque deixei que bailasses com essa morena Não mandei parar o baile quando ela bailou Pensei que ao fim de uma dança saía de cena E depois vinhas buscar-me sedento de amor Mas deu tudo errado E o caso E tudo se contra mim Meu brilho apagou-se E o bronze foi ouro para ti Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E agora Tens a cana feita lá no chão da praça Pelo amor E naça E o bronze me deito me achura Só com o ciúme que não passa Mas nem tu nem ela eu vou culpar Pois já é um culpado nesta causa E o bronze foi ouro 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 Pelo amor E naça Não perdeste aquela sombra Batata Com o amor E naça Nunca Mas nunca Vou desistir de ti Fogo contra fogo Eu jogo Até voltares para mim I still love you Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E naça E agora Tens a cana feita lá no chão da praça Com o amor E naça E sozinha deito-me a chura Só com o ciúme que não passa Mas nem tu nem ela eu vou culpar Pois já é um culpado nesta causa Sou eu O amor tem cinco elas e o Deus deixou marcas Pelo amor E naça Não perdeste a guerra Só uma batata Com o amor E naça O amor tem cinco elas e o Deus deixou marcas Davas tudo de um vencente Não perdeste a guerra Só uma batata E o nosso amor andava dormecido Oh yeah Baby Peço desculpa Eu sei que tudo que aconteceu Não devia ter acontecido Mas baby Não tive a culpa Agora a naça chegou E como ela Bailou Ela deu tudo Fiquei maluco Deixei o momento Me roubar o mundo Meu coração é pura E só quero o teu amor Esqueço o que passou O que passou Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor Nasce agora Tens a cama feita lá no chão da praça Com o amor E naça E eu sozinha deitou-me a chorar Só com um filme que não passa Mas não tu nem ela Eu vou culpar Pois é um culpado Nesta causa Sou eu Sou eu Sou eu Uma manhã Se não a reina Deixou-me a cada Pelo amor Nasce agora Não ganhas Na coração Uma papada Com o amor Nasce A bebida é tão boa Ela não pode faltar Se eu não beber em casa Eu vou beber para um bar Não sei como é que vai ser Nem como a noite acabar A noite é uma criança É até o bar que está Se eu gosto de beber Deixa beber à vontade Para mim curtir é viver Digo isto de verdade A vida é feita de aventura E tu não podes pausar Fazer pausa Não existe Tens que viver Sem parar E vai acima E vai abaixo Não vai ao centro Porque vai logo Para dentro A bebida é tão boa Ela não pode faltar Se eu não beber em casa Eu vou beber para um bar Não sei como é que vai ser Nem como a noite acabar A noite é uma criança É até o bar que está Todos à volta da mesa Com vontade de beber Nem sei o que me apetece Há tanto para escolher Eu só quero ser feliz Não importa Não importa como for Se beber o meu copinho Trato todos com amor E vai acima E vai abaixo Não vai ao centro Porque vai logo Para dentro A bebida é tão boa Ela não pode faltar Se eu não beber em casa Eu vou beber para um bar Não sei como é que vai ser Nem como a noite acabar A noite é uma criança É até o bar que está E vai acima E vai abaixo E vai abaixo Não vai ao centro Porque vai logo Para dentro A bebida é tão boa Ela não pode faltar Se eu não beber em casa Eu vou beber para um bar Não sei como é que vai ser Nem como a noite acabar A noite é uma criança É até o bar que está A bebida é tão boa Ela não pode faltar Se eu não beber em casa Eu vou beber para um bar Não sei como é que vai ser Nem como a noite acabar A noite é uma criança É até o bar que está Não sei como é que vai ser Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Andava a minha prima Andava de rabo para o ar Trazia o pau na mão Para o brilhinho apanhar Dizia a minha prima Neto o pau devagarinho Vai metendo com o jeitinho O teu pau num buraquinho Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mas meu primo é trepailhão E o brilhinho do João E o brilhinho do João E o brilhinho do João É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mas meu primo é trepailhão E o brilhinho do João E a minha prima agora Não deixa no grilo mexer Tem o brilhinho guardado Dentro de uma gaiola Quando olho para o seu brilho Toda a noite me consola Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Me deixar Andei perdido por aí Tentando te encontrar Viajei em todo Portugal Porque meu coração Andou na beira do terror Foi tanta bebedeira E acabei passando mal Andei de norte a sul Tentando te esquecer Ai meu Deus Eu já não sei o que fazer E dos Açores E pra Ilha da Madeira Eu vou morrer Mas eu não paro de beber E dos Açores E pra Ilha da Madeira Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Andei perdido por aí Tentando te encontrar Viajei em todo Portugal Porque meu coração Andou na beira do terror Foi tanta bebedeira E acabei passando mal Andei de norte a sul Tentando te esquecer Ai meu Deus Eu já não sei o que fazer E dos Açores E pra Ilha da Madeira Eu vou morrer Mas eu não paro de beber E dos Açores E pra Ilha da Madeira Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Tu quer beber? Tu quer beber? Bora beber Mistura vodka O uísque e Red Bull E quem não quiser Vai tomar cerveja Quer saber da coisa? Vai tomar cerveja Levanta o braço Levanta o braço Bato Tira o braço E põe a mão no chão E põe a mão no chão Levanta o braço Bato E põe a mão no chão Tira o chapéu E põe a mão no chão Levanta o braço Bato Bato com a rota E põe a mão no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e canto E é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro no bairro Entro no bairro De um jeito diferente Laço a menina E a coisa fica quente Se ela não gosta Ou é doida Ou está doente Levanta o braço Bato E põe a mão no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e canto E é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro no bairro de um jeito diferente Laço a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Pra botar no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato Levanta o chão Tira o chapéu E põe a mão no coração A moda das tatuagens Veio mesmo pra ficar Da cabeça até aos pés É escolher o lugar Noutros tempos Os soldados Tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua Qualquer cromo Cada terra No mundo da tatuagem O comé é o campeão Tatua novas e velhas Com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia Maluca como é Tirou a roupa pra ser Tatuada pelo comé Abriu a boca e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Pôs-te de costas e tu me tatua Bem tatuada foi da chão pra rua Abriu a perna e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Pôs-te de costas e tu me tatua Bem tatuada foi da chão pra rua A moda das tatuagens Veio mesmo pra ficar Da cabeça até aos pés É escolher o lugar Noutros tempos Os soldados Tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua Qualquer cromo Cada terra No mundo da tatuagem O comé é o campeão Tatua novas e velhas Com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia Maluca como é Tirou a roupa pra ser Tatuada pelo comé Abriu a boca e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Pôs-te de costas e tu me tatua Bem tatuada foi da chão pra rua Abriu a boca e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Pôs-te de costas e tu me tatua Bem tatuada foi da chão pra rua Abriu a boca e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Abriu a perna e tu me tatua Pôs-te de costas e tu me tatua Bem tatuada foi da chão pra rua Tô ligando Tá me ouvindo Se prepara pra ficar comigo Dar um tempo pra pensar na gente Dá um jeito, baby, tô carente A saudade Desespera E a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento Se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião Ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência, seja do que for Coração pede licença pra fazer amor Para tudo quero você A gente quando tá apaixonada O amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não tem hora marcada Desejo não se deixa pra mais tarde Desejo não se deixa pra mais tarde O amor quando é de verdade Vem quando vem Vem quando tem Vem quando tem Vem quando tem Por isso para tudo quero você A saudade Para tudo quero você Para tudo quero você Gente quando tá apaixonada O amor quando é de verdade O amor quando é de verdade Vem quando vem Vem quando tem Vem quando tem Vem quando tem Por isso para tudo quero você Vem quando vem Vem quando tem Vem quando tem Vem quando tem Vem quando tem Por isso para tudo quero você Vem quando tem Vem quando tem Vem quando tem Cada vez que vai sozinho ao banheiro Vem quando tem Dá sempre misto Dá sempre misto A loirinha toma conta do pedaço E a bota acima E bota abaixo Só uma noite Vai e não vai Não acho nada demais E até gosto quando chegas Mas quando é de verdade Mas quando é de verdade Já estás com ela Já estás com ela é de verdade De feira De feira até domingo Quando quando chegas Quando estás com ela é de verdade Quando é de verdade Quando é de verdade Quando é de verdade Ela já está com ela é de verdade Ela já está com ela Só terça ou quarta Ela é de verdade Ela é de verdade Ela é de verdade Ela é de verdade Agora é o momento de falar É o nosso adeus à despedida Tu és meu mundo Não te vou mais esquecer Mas é a hora da partida Ai amor Em ti o meu coração só pensa Ai amor Minha vida Ai amor Quero a última dança só pra mim Que vou sempre recordar Baila comigo Baila que bailarei Por é amor proibido Que é que se quer Baila comigo Baila e ama-me De todos os carinhos Me recordar É depois Que eu te amarei Chegou a hora É o momento da verdade Da esperança Só pra mim Quero sentir Que o coração Mata a saudar Porque este amor Não tem mais fim Ai amor Em ti o meu coração só pensa Ai amor Minha vida Ai amor Quero a última dança só pra mim Que vou sempre recordar Baila comigo Baila comigo Baila que bailarei Por é amor proibido Que se foi Baila comigo Baila e ama-me Estos carinhos Me recordarei Depois Eu te amarei Eu te amarei Baila comigo Baila que bailarei Eu te amarei Por é amor proibido Que se foi Baila comigo Baila e ama-me Eu te amarei Eu te amarei Meu Ed areit Meu coração não bate Só samba Só samba Só samba Só samba Só samba Para te ter Meu coração não bate Só samba Só samba 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 Quando eu não te tenho ao meu lado É tudo tão triste para mim Meu coração fica gelado Não aguento viver sem ti Mas quando tu vens ter comigo A vida tem logo outro cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai o mundo para com o nosso amor Meu coração não vai Só samba, só samba para te ver Meu coração não vai Só samba, só samba para te ter Meu coração não vai Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não vai Ou quando te vê que ele é feliz Meu coração não vai Só samba, só samba para te ver Meu coração não vai Só samba, só samba para te ter Meu coração não vai Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não vai Só quando te vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado Meus olhos deixam de brilhar Meu coração fica calado Só deseja te encontrar Mas quando tu vens ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate, só samba, só samba para te ter Meu coração não bate, só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate, só quando te vê que eu é feliz Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Em cada esquina vejo olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vai É meu desejo ver aumentando sempre essa precisão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui 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 Eu não queria me apegar Nem me envolver em mais um lance Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance Era uma noite e nada mais Um love que não fura a pele Prazer que marca sem marcar E quando sai só faço ferida mas não fere mais Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo A minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar E a madrugada foi embora eu quis ficar Essa tua boca fez delícia Teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei Amei, fiquei agora só da você Amei, fiquei agora só da você Só tá dando você Na vida, na cama, na dor, no prazer Meu corpo te chama, não quer mais ninguém Agora só da você Em casa, na rua, na guerra e na paz No corpo, loucura, você me limpa Agora só da você Agora só da você Meu amizinho é você Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo A minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar E a madrugada foi embora eu quis ficar Essa tua boca fez delícia Teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei Amei, fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia Você viralizou a minha vida Desde que eu te provei Amei, fiquei agora só da você Só tá dando você Na vida, na cama, na dor, no prazer Meu corpo te chama, não quer mais ninguém Agora só da você Você, você Em casa, na rua, na guerra e na paz Meu corpo procura, você me limpa Agora só da você Meu amizinho é você Agora só da você Agora só da você Só da você Só da mesmo você Meu amor, fica com a tia 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 Quando estamos, eu e tu Quando estamos, eu e tu Meu amor, fica com a tia 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 Fico na fase quando te vejo Meio engasgada que até as palavras não saem direito Nenhuma frase dá para construir Dislexia total toma conta de mim Parece o gago daquelas canções Quero dizer o que sinto, sai-me tudo a prestações Meu amor fico tcha-tcha quando estamos eu e tu Quando estamos eu e tu, meu amor fico tcha-tcha Fico nervosa ao encontrar-te A minha prosa tropeça e enrola-se Quero falar-te Nenhuma frase consegue influir Dislexia total toma conta de mim Dá-me um burnout que sai o que me sai Coisas desconexadas com erros gramaticais Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-t No amor fico tchê-tchê Quando estamos eu e tu Quando estamos eu e tu Meu amor fico tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê 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 Amore, tu és meu rei Amore, me fazes bem Baby, tu nem sabes o quanto eu te quero Me leva pro champanhe Sou tua Barbie, tu és meu care Vamos brindar ao amore Ficar coladinhos como um twix Vamos fazer tinti, vamos fazer Vem coladinho a mim Vamos fazer tinti, vamos fazer Vamos fazer tinti, vamos fazer Vem coladinho a mim Yeah, yeah, yeah Chocamos os capos, fazemos tintim Chocamos os corpos, não parece assim A dança é sem mel e não vamos parar Ué, 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 ué Falas meu amor, eu te quero assim Pedes pra casar, eu te digo que sim Vamos brindar ao amore Ficar coladinhos como um twix Vamos fazer tinti, vamos fazer Vamos fazer tinti, vamos fazer Vamos fazer tinti, vamos fazer Vem coladinho a mim Yeah, yeah Vamos fazer tinti, vamos fazer Vamos fazer tinti, vamos fazer Vamos fazer tinti, vamos fazer Vem coladinho a mim Yeah, yeah, yeah Amor, tu és meu rei Amor, me fazes bem Baby, tu nem sabes o quanto eu te quero Me leva a bruxa bem Sou tua barba e tu és meu quer Vamos brindar ao amor Ficar coladinhos como tu e Vamos fazer chin-chin, vamos fazer Vem coladinho a mim Vamos fazer chin-chin, vamos fazer Vem coladinho a mim Chocamos os capos, fazemos chin-chin Jogamos os corpos, não pares assim A dança é sem mel e não vamos parar Ué, 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 ué Falas meu amor, eu te quero assim Pedes pra casar, eu te digo que sim Vamos brindar ao amor e ficar boladinhos com um twix Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vem com o ladinho a mim, yeah, yeah Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vamos fazer tinte, vamos fazer é Vem coladinho a mim Yeah, yeah, yeah Foi mais uma Ó de caramelo Em carga Tchim, tchim Já fui abandonada Traída e maltratada Mas nunca me perdi Do meu caminho Já tive mil desgostos Deixando em meu rosto As marcas de uma vida Sem carinho Mas para acalmar A dor e o mal Que me destrói Eu danço o rumo e esqueço O meu destino Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando o rumba Dançando o rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando o rumba Dançando o rumba Rumba cigana Rumba cigana Já fui abandonada E também condenada A uma vida que eu não quis Para mim Já tive mil desgostos Deixando em meu rosto As marcas de uma tristeza Sem fim Mas para acalmar a dor E o mal que me destrói Eu danço o rumo e esqueço O meu destino Eu sou feliz Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando o rumba Dançando o rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando o rumba Dançando o rumba Rumba cigana Dançando o rumba Eu sou feliz Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando o rumba Dançando o rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando o rumba Dançando o rumba Dançando o rumba Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando o rumba Dançando o rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando o rumba Dançando o rumba Rumba cigana Eu sou feliz Elaù Eu sou feliz Ou me Eu sou feliz Nós Legenda Adriana Zanotto